Olá, meus queridos! Professora Vanessa Castro, de Língua Portuguesa, aqui falando. Hoje a nossa aula é sobre o Descritor 4, interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos verbais e não verbais. Um texto, turma, em relação à linguagem escolhida e empregada pelo autor para transmitir a mensagem a você, leitor, pode ser classificado da seguinte forma. Texto verbal é aquele que faz uso somente de palavras para transmitir a mensagem. Texto não verbal é o texto que não faz uso de palavras, mas de outros códigos como imagens e símbolos para comunicar a mensagem. Texto misto ou texto multimodal é aquele que faz uso tanto do material linguístico quanto de recursos gráficos. Texto verbal é um texto constituído de palavras e imagens. Confiram nossos exemplos. Texto verbal, constituído somente por palavras. Texto não verbal, constituído somente por imagens. Texto misto ou multimodal, constituído por palavras e imagens. Para compreender e encontrar as respostas de questões que exigem a habilidade contida no descritor 4, você, aluno, deverá analisar todos os elementos que constituem o texto. As imagens, as palavras, legendas, as expressões faciais das personagens, títulos, dentre outros. Para que você possa identificar corretamente a mensagem expressa no texto e assinalar a resposta correta, é necessário que você faça a associação entre todos esses elementos. A tira ou tirinha é um gênero textual que se caracteriza pela combinação das linguagens verbal e não verbal. Ela é composta de quadrinhos, em geral de 1 a 4, e as falas das personagens normalmente aparecem dentro de balões. Por tratar de situações do cotidiano, normalmente faz uso da linguagem informal ou coloquial. Uma de suas marcas é divertir por meio da ironia e do humor. Ela está presente em jornais e em revistas, mas também na internet ou em livros. Vamos ler a tirinha a seguir. Irmãozão, de que maneira você vai me ajudar? Ajudar você? É claro! Se meu professor souber que eu levei um giro de cera para casa, ele me mata. Ele é muito rigoroso com essas coisas. Agora, que tal ser um cara legal e me salvar? Não! O problema é seu? Se vira! Eu odeio a sua geração! Na tirinha lida, nós temos os irmãos Sally e Charlie Brown conversando sobre determinado assunto. Qual é o assunto da tira? Bom, turma, é possível compreender através das falas das personagens que Sally levou para casa um giro de cera da escola e para não ser repreendida pelo professor, recorre ao irmão para encontrar uma solução para o seu caso. Nosso ponto de observação agora será o quarto quadrinho. Releia o último quadrinho e observe o desenho com atenção. É possível afirmar que Sally está letra A, cantando, B, gritando, letra C, chorando, letra D, gargalhando. Alguns elementos presentes no quadro confirmam a resposta correta como sendo a letra B, gritando. A fala de Sally foi escrita com letras maiúsculas e maiores, fazendo uso de três pontos de exclamação, o que reforça o sentimento da garota. A imagem nos mostra a menina pintada de vermelho. Quando uma pessoa está com raiva ou sob forte emoção, geralmente fica com o rosto corado. No caso de Sally, a raiva e a decepção foram tamanhas porque o corpo todo ficou vermelho. Resposta correta, letra B, gritando. Próximo texto. Você seria a mãe perfeita dos meus filhos, diz o rapaz. Logo, sobre a cabeça da moça brotam coraçõezinhos. No segundo quadrinho, posso deixar eles com você? E os coraçõezinhos começam a se rachar. No terceiro quadrinho, os coraçõezinhos vão ao chão. Nesses quadrinhos, a quebra de expectativa. Gente, quebra de expectativa é quando a personagem idealiza uma reação ou um fato e acontece diferente ou totalmente ao contrário àquilo que ela esperava. Então, a quebra de expectativa está letra A, no elogio do rapaz, letra B, na reação da moça ao elogio, letra C, na reação da moça à pergunta, letra D, na pergunta do rapaz. Bom, turma, a resposta correta está na letra D. A quebra de expectativa, ou seja, o que a garota imaginava, caiu por terra, foi destruído, quando o rapaz perguntou se poderia deixar os filhos com ela. Na verdade, ele queria uma babá para suas crianças e não um relacionamento amoroso como pensou a moça. Alguns elementos não verbais confirmam a resposta. No segundo quadro, nós temos os corações rachando e no terceiro, caindo no chão. Próximo texto. O cartoon é um gênero da esfera jornalística. Costuma ser publicado em jornais e revistas ou na internet. Uma das características do cartoon é fazer crítica social ou aos comportamentos humanos por meio do humor e da ironia. Para isso, os desenhos, ou seja, a linguagem não verbal ou linguagem visual, desempenham um papel muito importante. Mas o cartoon também pode utilizar textos curtos que fazem parte da linguagem verbal. Observem o nosso cartoon. Que figura está desenhada nesse cartoon? E que elementos foram utilizados para criá-la? O cartoon, turma, mostra um homem fazendo compras. Sua imagem foi criada com códigos de barras. Por que a figura humana foi criada com esses elementos? Qual a intenção do cartunista? Um elemento importante que deve ser observado por você é o título do cartoon. Natal 2, o capitalista vai às compras. Então, o que pretendia o cartunista quando decidiu usar códigos de barras para fazer o homem, para compor a imagem do homem? Bom, a intenção do cartunista era fazer uma crítica ao consumismo exagerado, aquela vontade de comprar e comprar cada vez mais, que se verifica sobretudo na época do Natal. Os códigos de barras são encontrados em todos os produtos comercializados. Por isso, a ideia de utilizá-los para compor a figura humana. Nesse cartoon, é correto afirmar que texto e imagem se complementam? Por quê? Sim, o texto reforça a ideia transmitida pela figura humana, acrescentando outras informações, contextualizando a cena na época do Natal, expondo o espírito capitalista em vez do espírito natalino. Próximo texto. A charge é um gênero da esfera jornalística que usa o humor e a ironia para criticar algum aspecto da sociedade atual. É veiculada em jornais e revistas ou na internet. Ela também utiliza recursos da linguagem visual e pode conter textos curtos na forma de títulos, legendas, balões e nome do chargista. Observe a charge. O título é Volta às Aulas. Nós temos aí três personagens que, pelo contexto, conseguimos identificar que se tratam da mãe, o filho e o pai. Suas notas? Não. Lista de materiais. Que situação é retratada nessa charge? O que nós estamos vendo nessa charge? Nós estamos vendo o filho chegando da escola com papel, que faz o pai chorar. A mãe pensa que é o boletim, mas o garoto diz que é a lista de materiais. Que elementos da linguagem verbal há nessa charge? Assinale as alternativas corretas. Letra A. Balões de fala. Letra B. Legenda. Vamos lembrar que linguagem verbal é aquela que se utiliza de palavras para estabelecer uma comunicação, tá? Então, onde as palavras foram empregadas? Letra A. Balões de fala. Letra C. Título. Letra D. Assinatura. A charge não apresenta legenda. Próximo texto. Nós temos aí um homem sentado à mesa, uma mosca gigante sentado junto com ele. Os dois estão se alimentando. Provavelmente em um restaurante, porque nós podemos identificar a presença de mais duas mesas. Questão. A charge retrata. Letra A. Um convite para jantar que causa constrangimento ao leitor. Letra B. A solidão do idoso que, não tendo companhia, aceita comer com a mosca. Bom, turma, a resposta correta está expressa na letra C. Uma referência cômica à frase, tem uma mosca na minha sopa. Alguns elementos presentes nessa charge confirmam a resposta. Primeiro, a imagem da mosca se alimentando da sopa. E como nós sabemos que é sopa? Observem que, da colher que a mosca segura, está caindo uma gota. Outro elemento também que confirma a natureza do alimento, sopa, são as onomatopeias que imitam o ato de sugar o líquido. Geralmente isso é feito quando alguém está tomando sopa. Resposta correta, letra C. Agora que você compreendeu a habilidade exigida pelo descritor 4, você deverá resolver as atividades propostas. Bons estudos e até a próxima aula!